Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como limpar todos os dados do aplicativo ChatGPT no celular Motorola. É muito fácil fazer isso, aqui no aplicativo do ChatGPT você vai clicar e segurar em cima dele, clica e segura e aqui você vai clicar no izinho no meio de um círculo, clica aqui aqui você vai clicar em armazenamento e cache e aqui você vai clicar em limpar armazenamento, clica aqui aqui você dá uma lida e depois clica em ok. Espero que vocês tenham curtido a dica se curtiram deixa um like, um joinha, um curtir inscrevam-se no canal, valeu, muito obrigado e até mais!